Olá digníssimo Headbanger brasileiro, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk. E hoje eu trago pra vocês aqui uma pauta muito maluca, que eu pensei, cara, aqui tá um assunto que eu acho que eu nunca vi ninguém falando, pelo menos não com tanta profundidade, e que mais uma vez talvez seja o primeiro vídeo de uma série. Desde já, se você tiver sugestões, não esqueça de colocar nos comentários aí embaixo, tá bom? Mas então, o que nós vamos falar hoje? De bandas que cantam em idiomas meio diferentões. Não necessariamente muito diferentões, mas que saem desse lance de cantar em inglês, que é uma tendência global, e pra nós brasileiros que também não cante em português. E tem muita coisa bacana, muita coisa bacana. E é por isso que hoje nós vamos listar aqui 10 bandas que cantam em idiomas que não são nem o português nem o inglês. Não estão listados necessariamente em uma ordem de preferência, mas talvez de curiosidade, indo do mais pro menos óbvio, começando pela Europa e deixando aqui a nossa América Latina como gran finale. Beleza? Se liga aí que tá muito legal. E a primeira banda que nós vamos citar aqui, obviamente, é Chover no Molhado. A gente vai começar pelo mais óbvio, a banda que tem um dos melhores shows do planeta, e um dos melhores que eu já fui na minha vida, o Rammstein. Você que por um acaso de estilo nunca ouviu falar em Rammstein na sua vida? É uma banda alemã formada em 1994 de metal industrial, que canta tudo em alemão. Se tornou um grande sucesso, hoje dentro da própria Alemanha é uma banda que faz shows em estádio e esgota ingresso às vezes um ano antes. E é uma banda que gira o mundo inteiro, cara, lotando por onde passa e cantando só em alemão. Tem algumas músicas que tem um ou outro trecho ali que é em inglês, como América, por exemplo, ou Pussy. É uma banda bastante polêmica, porque traz temas pesados, bate em diversos tabus. Ah, eles têm uma música também em espanhol, chamada Tequero Puta. Muito boa. Mas nós vamos abrir aqui, obviamente, com a grandiosa banda Rammstein. Tem outro som aí que é até bastante semelhante, porque também é industrial e também é da Alemanha. Só que é um pouquinho mais antigo, na verdade, que o Rammstein, embora não tenha feito esse sucesso global que o Rammstein fez. É uma banda de 1989 que aposta em diversas coisas eletrônicas, chamada UMP. Eu acho que é assim a pronúncia, UMP. Tem uma exclamação no final. E sim, a UMP também canta tudo em alemão. Dá uma olhada. Para quem é fã de Black Metal, nós temos também algumas coisinhas de Black Metal aqui. E essa terceira banda é justamente o Rotten Christ. Já esteve aqui no Brasil diversas vezes. No nosso antigo canal, a gente até fez uma entrevista com eles. Tem cobertura deles no Armageddon, o Metal Fest, do ano passado, também que a gente foi. Foi o show que fez encerramento do evento. Enfim, o Rotten Christ é uma banda de Black Metal, que é precursor ali em uma parte da Europa. É uma banda grega. Eu lembro que quando eu entrevistei, o cara foi quase impossível entender o que ele fala, porque o inglês com sotaque grego é o cão chupando manga. Mas, de qualquer forma, o Rotten Christ foi fundado em 1987. É uma banda grega de Black Metal, blá, blá, blá. E eles cantam em um monte de línguas esquisitas, cara. Tem música em inglês também, mas não é maioria não. Entre os diversos idiomas que servem como base para as músicas do Rotten Christ, nós temos hindi, francês, tem grego óbvio, árabe e latim. Uma loucura só. E vamos para a Alemanha novamente. Eu tenho bastante Alemanha aqui. Essa é a última Alemanha que temos? Essa é a última Alemanha que temos. Uma banda gótica, meio dark wave, e que se popularizou muito entre os góticos de qualquer lugar do planeta, justamente por alcançar uma estética e uma sonoridade gótica que é muito forte, muito expressiva. É a banda Lacrimosa. Também já apresentou no Brasil diversas vezes. E embora tenha uma ou outra coisa em inglês nas suas músicas, majoritariamente o idioma que eles escolheram para compor foi o alemão. E aqui nós temos uma que é bastante interessante, que é uma banda finlandesa fundada em 1993, que trocou de nome ali em meados dos anos 2000 e alguma coisinha. Mas o importante é que você precisa saber que o primeiro nome dessa banda foi Xamã. Inclusive a nossa entrevista com o André Matos de 2018, onde eu perguntei por que existiu Xamã com dois As e tudo mais, o André explicou, porque tinha uma banda lá dessa terra, do lado da Escandinávia, Finlândia, alguma coisa por ali, que já tinha registrado esse nome e que depois de um tempo o cara até desistiu do nome. Então esse cara era o cara da Corpiclany, anteriormente Xamã. Essa versão do André era um pouco contestável, porque há quem diga que na verdade era toda uma questão de numerologia, mas como isso aí depende muito da fé de cada um, também tinha essa questão da banda com outro nome, então acabou se dando essa justificativa, porque é mais fácil das pessoas entenderem ou aceitarem ou whatever. Então independente do motivo pelo qual o Xamã teve dois As em algum momento da carreira, o primeiro Xamã que se tornou Corpiclany é uma banda folk, que canta também tudo em finlandês. Um salve para o nosso querido John Wins. Pronto, chega de europeu por aqui, chega da galera de outro continente, vamos falar de This is America do Sul. Mas antes eu vou pedir aí por favor, agora você se inscreva no canal, principalmente você que é um latino convicto, orgulhoso disso, por favor dá like aí, se inscreve no vídeo, tá? Porque agora a gente vai falar do som que é aqui do nosso hemisfério. Começando por uma banda argentina que eu assisti. Eu fui em 2008 no Quilmes Rock na Argentina, lá tocaram Korn, Black Label Society, Ozzy Osbourne, Carajo e Rata Blanca. Rata Blanca, cara, é uma banda assim, é o Angra deles lá na Argentina. É tipo um Iron Maiden em espanhol, é uma banda que tem aí, sei lá, décadas de carreira, os caras lá são coroa já, tudo respirando o rock'n'roll o tempo todo. Então os caras dão show muito foda, você precisa conhecer aí o Rata Blanca. Essa outra banda aqui, ela é bem menos conhecida, eu conheci ela aleatoriamente como sugestão do Spotify e adorei, acho que foi uma ótima sugestão que o Spotify me deu, que é uma banda chamada Cuervos del Sur. Cuervos del Sur é uma banda prog, Fusion, que foi fundada em 2003 no Chile, também com letras em espanhol, cara, é uma sonoridade muito da hora, que mistura algumas atmosferas andinas, não, por menos, né, os caras são do Chile. Então conheça aí a Cuervos del Sur, cara, que é muito bom o som aí. E agora nós vamos de Brasil, minha gente! Uma sugestão que obviamente estaria aqui, muitos de vocês já conhecem, mas outra que eu duvido que seja assim de um conhecimento amplo dos fãs de metal brasileiros. Vamos pelo caminho mais óbvio do primeiro, a banda Arandu-Arakuá. Arandu-Arakuá é uma banda folk fundada em 2008 aqui no Brasil, na capital do nosso país, Brasília. E é uma banda que é totalmente dentro da temática indígena, que defende o povo indígena, e mais do que isso é cantado em alguns idiomas que nós temos entre os nossos índios brasileiros. Mais especificamente, o Tupi-Guarani, o Xavante e o Xerente. E essa última sugestão aqui, mano, é muito maluca. Dá like no vídeo, que essa aqui é muito maluca, tá? É uma banda que se denomina Black Metal Indígena. O nome da banda é Corubo, Corubo, ok? Ela foi fundada em 1999 e é uma banda da Rondônia. Mas não é qualquer black metal, cara. É um black metal atmosférico, assim, é uma coisa muito caótica. É uma banda que tem todo um mistério ao redor de onde ela é, de onde ela é exatamente, quem são os integrantes. Dizem que é de Rondônia. O que eu sei é que é brasileiro que se denomina aí Black Metal Indígena. E eles cantam em Engatu, que é uma língua Tupi-Guarani. Também um Tupi-Guarani mais vindo ali da região do Paraguai. Além do Yucatec. O Yucatec é um idioma indígena maia, que é daí da região do México e da Guatemala. Cara, mind-blowing. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, né? São sugestões aí bastante inusitadas, outras mais óbvias. Se vocês gostarem do vídeo, dê bastante visualização e sentar o dedo no like aí. Deixe também sua sugestão aí embaixo. Talvez a gente faça uma segunda parte com novas sugestões, né? Porque eu acho muito legal sair dessa obviedade do metal cantado em inglês e pra nós brasileiros em português. Óbvio que nós queremos que tenha mais metal em português. Quem sabe a gente não tenha um dia aí uma banda que seja o nosso hamstein, né? A nossa banda que faz sucesso internacional cantando em português. Mas, de qualquer forma, eu acho muito legal essa ideia de buscar bandas que são menos óbvias, que vão por caminhos mais desafiadores e conseguem algum êxito com isso. Eu acho que essas recomendações que eu trouxe aqui são ótimos exemplos disso. Então, se você sabe aí alguma outra que gostaria de dar como sugestão, por favor, não se cale. E aqui ao lado está passando o nome das pessoas que colaboram também aqui no canal se tornando membros. Você que quer se tornar membro, você vai ter um selo de fidelidade aqui no canal. Você vai também ter acesso a algumas entrevistas com versões exclusivas. Vai ter acesso a vídeos exclusivos, como é o caso da cobertura da CCXP. Além de ter acesso a DVDs na íntegra, como é o caso do Soul Spell, como é o caso da Heaven's Guardian, como é o caso da Zero 12 e de diversos outros DVDs que nós estamos negociando para trazer aqui para o canal e criar a nossa própria Metal Flix. Tem também acesso antecipado a alguns vídeos e o seu nomezinho passando os agradecimentos. Tudo isso, lógico, depende do tipo de plano que você escolhe. Mas lembrando que o nosso plano mais barato parte de apenas R$2,99 por mês. É realmente bem acessível. Então clique no botão seja membro aí embaixo ou no link que está na descrição do vídeo se você estiver interessado e quiser saber mais. De qualquer forma, meu, muito obrigado a você por ter assistido até aqui. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho aí de notificações para você ser avisado sempre que sair algum conteúdo novo por aqui, de dar like no vídeo e de assistir outros vídeos nossos. Usa a pandemia aí para maratonar o Heptalk. Tá bom, gente? Muito obrigado! Até breve! Tchau! 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 Tchau!